Durante a pandemia, os artesãos estão se tornando grandes empreendedores. O Tempo em Casa possibilitou a criação de novos produtos para atrair a atenção. O que parece simples, pode ganhar novos mercados quando vem acrescentado de sentimentos. E também, de maneira muito expressiva, o artesanato local, aquele que tem identidade e que tem história. Seu cliente, cara artesão e cara artesã, eles compram experiência, eles não comprem necessariamente somente um produto. A dentista Maria Isabel deixou o consultório e decidiu se dedicar ao artesanato. A produção de sapatinhos de crochê começou como um hobby. Cada um tem uma história diferente, com um toque pessoal de carinho. Eu, desde criança, sempre quis aprender a fazer o crochê. E nunca ninguém conseguiu me ensinar, porque eu sou canhota. Então, nunca aprendi. E isso ficou esquecido. E aí, em 2014, eu vi um tutorial na internet, ensinando para iniciante canhoto. Eu, ah, é agora que eu vou aprender a fazer crochê. E aí, fiz. E fui fazendo um monte de tentativa, jogando fora. E aí, nasceu a minha sobrinha. E a minha cunhada, uma vez, falou que não tinha sapato que servisse para ela. E aí, eu fiz uma sapatilhinha para ela. E aí, nasceu os sapatinhos. E a minha inspiração maior era a Ana Laura, que eu fazia para ela. E depois, fiquei um tempão sem fazer. E agora, esse ano, eu voltei. Eu, em média, desses mais simples, eu faço uns três, quatro pares por dia. Através do incentivo da cunhada, a artesã criou uma página nas redes sociais. A divulgação na internet possibilitou alcançar pessoas de todo o país. Ter um produto com características próprias, de valor agregado, faz toda a diferença na hora de conquistar o cliente. O que eu mais faço são os tipo all-star. E aí, eu inventei, reinventei um all-star de menininha. Com florzinha, pérola. Mas no mesmo modelo, no mesmo estilo. Aí, tem os coturnos. O coturno feminino, de menininha, com lacinho. E agora, no inverno, eu estou aprendendo, tentando fazer as botinhas. Sim, tem os de time de futebol, que é bastante pedido. E outro também, que eu faço bastante, é o prematuro. Que esse eu sempre faço por encomenda. Porque é um sapatinho muito pequenininho, que é para prematurinho. As pessoas estão ficando mais dentro de casa. Têm buscado realizar atividades que não faziam pela falta de tempo. E como estão mais dentro de casa, também estão mais nas redes sociais. Então, este é o momento de você migrar o seu negócio, cada vez mais, para esse mercado digital. Utilize vídeos para redes sociais, levando provas sociais. O que são provas sociais? Pessoas que possam falar do seu produto. Que possam falar das características, do diferencial do seu produto. Conte histórias nesses vídeos. Utilize a arte do Storytel para contar os benefícios do seu produto. Este período que estamos vivendo é uma ótima oportunidade para se dedicar ao artesanato e buscar novas oportunidades. De acordo com o consultor do Sebrae, existem vários caminhos que podem ajudar na divulgação e nas vendas. Primeiro ponto, definir bem o seu nicho de mercado. Ou seja, qual é a proposta de valor do seu negócio? Para ficar de olho, para trazer competitividade para você. Ficar de olho nas tendências de mercado. Quais são os produtos? Qual é o comportamento dos mercados, dos entes de mercado no qual eu estou atuando? Ok? Outro ponto, estar muito atento na estrutura de custo do seu negócio e a formação de preço e venda. O meu produto, ele é competitivo? Ele pode ir para as mídias digitais de maneira mais competitiva? Gestão da qualidade, padrão e design do seu produto. E caso você queira se capacitar, pode acessar o site do Sebrae, sebraemg.com.br. Maria Isabel garante, se torna cada vez mais satisfatório ver a matéria-prima se transformar em um produto diferenciado. É onde eu realmente reconheço todo o meu talento. É onde eu sou muito feliz, sabe? Assim, olhar para eles, pegar na mão e olhar, observar, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Totalmente. É onde eu sou feliz, é onde eu me encontro. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho